O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Os homens têm levantado como demônios em carne humana e enquanto falam de paz preparam a guerra, construindo armas devastadoras destinadas a aniquilar povos e nações. O mundo se entregou sem freio aos prazeres e se deixado levar para as maiores horríveis perversões. O mau exemplo dos pais levam as famílias aos crimes e às infidelidades. Em lugar de voltá-los para a virtude e a oração, a família está manchada e destruída. Abusando do livre-arbítrio, os homens não mudam e se atiram obstinadamente aos pecados. São severos castigos e os flagelos que Deus enviará para fazê-los entrar na razão. Mas os homens se tornam como bestas ferozes e endurecem seu coração contra a graça de Deus. O mundo não merece mais o perdão e sim o fogo, a destruição e a morte. Os fiéis deverão fazer penitência e rezar muito para frear o castigo que eles não merecem, mas que está sendo repartado pela intervenção de minha querida mãe e mãe também de todos os homens. O flagelo está pronto para livrar a terra do mal. A justiça divina reclama satisfação por tantas ofensas e maldades que são universalmente cometidas, o que é intolerável. Os homens obstinados em suas faltas se afastam de Deus, não se submetem mais à igreja, depreciam os sacerdotes, os quais muitos são maus e causas de escândalo. Os homens ofendem demasiado o seu Deus. Se eu te mostrasse a quantidade de pecados que se cometem todos os dias, morrerias de dor. Os tempos são graves. O mundo está totalmente perturbado. Porque se tornou pior do que no tempo do dilúvio. O materialismo avança e continua sua marcha marcada pelo sangue e as lutas fraticidas. Há sinais evidentes e perigosos para a paz. O castigo passa sobre o mundo como a sombra de uma nuvem ameaçadora para mostrar aos homens que a justiça de Deus paira sobre a humanidade e que a potência da Mãe de Deus continua a demorar ou eclodir da tempestade. Tudo está suspenso como por um fio. Quando esse fio romper, a justiça divina cairá sobre o mundo e será então a grande purificação. Todas as nações serão punidas porque inúmeros são os pecados que, tal como a maré de imundíces, recobriram a terra. As forças do mal estão prestes a desenfriar-se em todos os lugares do mundo, como uma terrível violência. Resultará uma aflição inimaginável. Há muito tempo que eu estou a avisar os homens, de várias formas, os governantes dos povos, advertindo-os das ameaças graves que pesam sobre eles, mas eles não querem reconhecer que para evitar o castigo é necessário fazer com que a sociedade volte a ter uma vida realmente cristã. Quão entristecido fica o meu coração ao ver que os homens já nem pensam mais no regresso para Deus. Mas o tempo está contado. O mundo inteiro será perturbado. Muito sangue será derramado. Justos, inocentes, santos, sacerdotes e a própria igreja sofrerá muito. O ódio atingirá o seu cúmulo. Uma propaganda ímpia espalhou pelo mundo inúmeros erros ao ponto de suscitar perseguições, ruínas e mortes. Se os homens não cessarem de ofender o meu filho, o tempo está próximo em que a justiça do Pai enviará sobre a terra o castigo que merecem e será o maior castigo que a humanidade jamais terá conhecido. Quando aparecer no céu um sinal extraordinário, os homens saberão que a punição do mundo está próxima. A Itália será humilhada, purificada no sangue e deverá sofrer muito porque numerosos são os pecados cometidos nessa nação privilegiada. Sede do vigário de Cristo. Não imaginas o que vai acontecer. Uma grande revolução ocorrerá e as ruas ficarão tintas de sangue. O Papa sofrerá muito e todo esse sofrimento será para ele como uma agonia que abreviará a sua peregrinação pela terra. O seu sucessor guiará a barca na tempestade mas a punição dos ímpios não tardará. Esse dia será angustiante. De maneira mais terrível a terra tremerá e sacudirá toda a humanidade. Os maus perecerão nos mais terríveis rigores da justiça de Deus. Envia uma mensagem para prevenir imediatamente, enquanto é possível todos os homens da terra de modo a que voltem para Deus pela oração e a penitência. Satanás reina e triunfa sobre a terra. Vê quantas almas caem no inferno. Vê como as chamas são altas e as almas que vão entrando como flocos de neve parecem brasas transparentes. Quantas faíscas, quantos gritos de ódio e de desespero, quanta dor. Vê quantas almas sacerdotais. Olhe o sinal da sua consagração nas suas mãos diáfanas, na palma das suas mãos. Vê-se o sinal da luz incandescente. Quanta tortura, minha filha, para o meu coração materno. Grande é a minha tristeza ao ver que os homens não mudam. A justiça do pai exige reparação, senão muitos se perderão. Veja como a Rússia vai arder. Diante dos meus olhos ergue-se um campo imenso coberto de chamas e fungos. As almas emergiram como no mar de fogo. E este fogo, disse Nossa Senhora, não será a obra dos homens, mas ateados pelos anjos, na era do grande castigo, ou a limpeza que virá sobre a terra. Por conseguinte, peço oração, penitência e sacrifício, de moda que eu possa agir como mediadora para o meu filho, a fim de salvar as almas. Quero que saiba que o castigo está perto. Um fogo nunca visto até hoje descerá sobre a terra e grande parte da humanidade será destruída. Os que permanecerão se encontrarão sobre a proteção da misericórdia de Deus. Enquanto que todos os que não querem arrepender-se de suas faltas, perecerão no mar de fogo. A Rússia ficará praticamente toda queimada. Certas nações desaparecerão. A Itália será salva em parte pelo Papa. Eles se tornarão ingratos para com o meu sagrado coração e abusam das minhas graças e transformaram o mundo num palco de delitos. Os inúmeros escândalos incitam as almas à ruína, especialmente a dos jovens, estes entregaram-se sem restrição aos prazeres do mundo que são degenerados e perversos. O mau exemplo dos pais produz nas famílias escândalos e infidelidades. Passando antes da prática da virtude e da oração, a casa fonte de fé e santidade ficou manchada e corrompida. A obstinação dos homens não muda e eles embrenham-se cada vez mais nos seus pecados. Os castigos e as aflições que Deus envia para torná-los razoáveis são severos, mas os homens estão furiosos como animais feridos e endurecem seus corações contra a graça de Deus. Nuvens incandescentes e uma tempestade de fogo passarão sobre o mundo e o flagelo será mais terrível da história dos homens. Durará setenta horas, os ímpios serão esmagados e eliminados. Muitos se perderão porque se endurecerão no pecado. será então que se poderá ver o poder da luz sobre as trevas. Inclino-me sobre o mundo e travo a justiça de Deus sem o que estas coisas aconteceriam a partir deste instante. Deveis orar e fazer sacrifícios para que os homens retornem a Deus e o meu coração imaculado mediador entre Deus e os homens assim pelo menos uma parte do mundo será salva. O mundo não merece mais o perdão mas fogo, destruição e morte muita penitência e oração por parte dos fiéis e é necessária para atenuar o castigo merecido que está próximo agora e que está sendo adiado apenas pela intervenção da minha mãe querida que é também a mãe de todos os homens o castigo que purificará do mal toda a terra está próximo a divina justiça grita vingança por todas as numerosas ofensas e por todos os males que recobrem a terra mas nada será tolerado os homens na sua obstinação endurecem-se nos seus erros e por conseguinte não se voltam mais para o seu Deus as pessoas não se submetem mais à igreja e desprezam os padres porque alguns deles são motivos de escândalo escuta bem o que te digo e anuncia a todos tantos males que ameaçam o mundo entristecem o meu coração a justiça do nosso Pai Celestial encontra-se gravemente ofendida os homens obstinam-se a viver nos seus pecados o mundo precipitou-se numa corrupção inimaginável os que governam transformaram-se em verdadeiros demônios encarnados e enquanto falam de paz preparam as armas mais mortais para destruir povos e nações a ira de Deus está próxima e o mundo será atormentado por uma grande calamidade por sangrentas revoluções por fortes terremotos fome e epidemias e por terríveis furacões que farão transbordar os rios e os mares o mundo será completamente abalado por uma nova e terrível guerra as armas mais mortais destruirão povos e nações os ditadores da terra verdadeiros monstros infernais destruirão as igrejas com os cibólios sagrados e eliminarão povos e nações e as coisas mais caras durante essa batalha sacrílica devido ao impulso feroz e a resistência avicinada de muitos tudo aquilo que foi feito pela mão do homem será abatido nuvens com clarões de incêndio aparecerão finalmente no céu e uma tempestade de fogo se abaterá sobre o mundo inteiro o terrível flagelo nunca visto na história da humanidade durará setenta horas os ímpios serão pulverizados e muitos se perderão obstinados nos seus pecados então se verá a potência da luz sobre o poder das trevas os tempos são graves o mundo encontra-se na confusão porque se tornou pior do que na época do dilúvio tudo está suspenso como por um fio quando esse fio se romper a justiça de Deus como o troar de um trovão efetuará sua terrível purificação a irmã Helena pergunta então para Nossa Senhora o que vai ser da Itália ela responde a Itália minha filha será humilhada purificada no sangue sofrerá muito porque são muitos pecados desse bem amado país sede do vigário de Cristo não podeis imaginar o que irá acontecer durante esses tristes dias haverá muita angústia e lágrimas haverá uma grande revolução e a rua ficará tinta de sangue não obstante o carcigo dos ímpios será encurtado esse dia será o mais assustador que alguma vez aconteceu no mundo a terra tremerá a humanidade será abalada haverá um verdadeiro e grande duelo entre mim e Satanás o materialismo avança rapidamente em todas as nações e continua sua marcha marcada de sangue e morte se os homens não voltarem a Deus uma grande guerra do leste ao oeste virá uma guerra de terror e de morte e finalmente o fogo purificador cairá do céu como flocos de neve sobre todos os povos e uma grande parte da humanidade será destruída a rússia marchará sobre todas as nações da europa nomeadamente sobre a itália e sará sua bandeira sobre a cúpula de são pedro manifestarei a minha predileção a favor da itália que será preservada do fogo mas o céu se cobrirá de densas trevas e a terra será abalada por pavorosos tremores de terra que abrirão profundos abismos e cidades e províncias ficarão destruídas e todos gritarão que é o fim do mundo mesmo Roma será punida segundo a justiça pelos seus numerosos e graves pecados porque o escândalo atingiu o cúmulo os bons não obstante que sofrerão e serão perseguidos pela justiça e as almas justas não devem temer porque serão separados dos ímpios e dos pecadores obstinados e serão salvos a itália ficará gravemente enfraquecida por uma grande revolução e Roma será purificada no sangue dos seus numerosos pecados em especial os da impureza o rebanho está prestes a dispersar-se e o papa deverá sofrer muito não não dão ouvidos as minhas advertências maternas e por conseguinte o mundo irá caindo cada vez mais em um abismo da iniquidade as nações serão abaladas por terríveis catástrofes provocando a destruição e a morte a Rússia sob o impulso de Satanás procurará entender a sua dominação ao mundo inteiro e por revoluções sangrentas propagará seus falsos ensinos todos as nações em especial na Itália a igreja será perseguida e o papa e os padres sofrerão muito essas foram as profecias da Beata Helena e ela